Quais são os principais mitos sobre o carro elétrico? O carro elétrico é muito caro. Com o avanço das baterias, o surgimento de novas tecnologias e a produção em larga escala, o preço das baterias está caindo ano a ano. E a expectativa é que o carro elétrico custe o mesmo que um carro tradicional, a combustão, ainda nesta década. Além disso, o custo de manutenção e de rodagem de um elétrico é muito mais acessível. A desvalorização do carro elétrico é muito maior que veículos à combustão? Modelos elétricos mais avançados que possuem maior autonomia e sistemas inteligentes que garantem o maior tempo de vida da bateria acompanham o índice similar de variação de preços de veículos à combustão. O carro elétrico não tem autonomia. Os carros elétricos mais tecnológicos já percorrem de 400 a 600 km com a única recarga, distâncias maiores que muitos veículos a gasolina e etanol. E com o tempo, o número de eletropostos vai crescer e o tempo de recarga irá ficar cada vez mais rápido. Os carros elétricos são super silenciosos, confortáveis e nem trepidam. Isso é uma evolução, pois reduz aquela sensação de cansaço após longos períodos ao volante e ainda dá para conversar num tom mais baixo ou apreciar uma música com melhor qualidade afústica na cabine. O carro elétrico dá choque quando atravessa uma enchente. Numa situação como esta, as recomendações são as mesmas de qualquer outro tipo de veículo de passeio. No carro elétrico, as baterias são seladas e existem sistemas de segurança para interromper o fornecimento de energia em casos de emergência ou acidente. O carro elétrico vai gerar desemprego na indústria. Quando os computadores substituíram as máquinas de escrever ou quando as câmeras digitais substituíram as de filme, o que vimos, na verdade, foi o surgimento de novas oportunidades de negócio. Esta realidade não será diferente com os carros elétricos, que vão dominar o futuro por serem os únicos com zero emissão. Quer saber mais sobre carros elétricos? Então não perca o próximo capítulo dessa websérie!